Alô rapaziada, chegamos aqui no Campera Outlet É um lugar que muita gente já me falou, tinha desejo de conhecer E vamos ver como é Aguardem aí Se eu não consigo mais, eu sei É muito bonito, velho Meus amigos, aqui é um lugar top, altas promoção Vocês vão ver, acompanhem o vídeo até o final Chegamos aqui no Campera E vamos ver Se vale mesmo a pena Vim nesse lugar, comprar Comprar alguma coisa Que segundo meus amigos aqui é tudo barato Tudo barato É um lugar que eu soube no Campera Comprar alguma coisa Mas o local é muito bonito mesmo. Ainda a vida é já com a calça. R$ 35,90. Primeira loja, não gostei muito dos valores. Um pouco altos. Vamos dar uma olhada nessa left. Aqui tem uma calça de R$ 3,00. R$ 3,00. R$ 25,99. R$ 25,99. R$ 5,00 para esse aparelho. A parte masculina aqui. Vamos ver se vale a pena. Casacão grossão. Casacão, R$ 20,00. R$ 9,99 essa camisa. Caralho é um bom, papai. Veio o tênisinho. Tênisinho casual. Muito top esse casaco. Muito top, mano. E aí, pessoal. Tô aqui na loja da Nike. Vou dar uma olhada pra vocês. Os valores e das... R$ 2,00. R$ 2,00. A loja da Nike. Pessoal, olha... As camisas da Nike. Que eu encontrei aqui. Que nunca vi no Brasil. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Pra mim é uma satisfação fantástica. Estão podendo comentar um pouco... Olha aí. Olha essa camisa do palhaço. Olha o valor. R$ 40,00 essa camisa. Não é de graça querer. Promisa R$ 30,00. Não tem ter diminuído. Gostei desse casaco. Só não gostei do preço. Da cara ainda. Essa é a loja da Nike. No campero. Chegamos aqui nos tênis. Segundo o rapaz, tá uma promoção boa nos tênis. Olha esse búzido. Pernambio. 35 pilhas. 35 estênis. Só perdi aqui. R$ 30,00. Brincadeira. Esse tênis aqui. Top. 60 pilhas. Olha isso. 60 pilhas. Olha que coisa linda. Meus amigos raiz. 60 pilhas. Top, 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 top. Pronto pra começar os treinos. Top. Finalizado ali. 222 euros. E aí, pessoal, o vídeo está chegando ao fim A frente dessa bela paisagem aqui O Shop Outlet Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, inscreva-se no canal, e estamos juntos